E hoje nós viemos aqui fazer slime Primeira vez que eu vou fazer slime na minha vida Você vai ter que me ensinar, hein? Será que vai sair bem? Será? Oi, aí, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido E hoje eu estou aqui com o Vinicius Moreno! E aí, rapaziada, tranquilo? E hoje nós viemos aqui fazer slime Primeira vez que eu vou fazer slime na minha vida Você vai ter que me ensinar, hein? Será que vai sair bem? Tomara! Então, o desafio vai ser o seguinte O desafio da telepatia, você já ouviu falar? É, eu vi o vídeo Então é um desafio muito legal Que vocês vão entender melhor ao decorrer do vídeo Mas, antes de começar, já vai deixando o like E também se inscrevendo aqui no canal Deixa aquele like, comenta, rapaziada, compartilha pros amigos Isso aí, deixa nos comentários se vocês acham que o nosso slime vai ficar igual ou não Será? Ai, eu não sei, gente Não, eu não sei Agora nós vamos colocar a parede e nos separar aqui Então, ó 1, 2, 3 e... Êêêê! Bom, agora eu não estou vendo nada que está aí, hein? Bom, eu também não consigo ver mais nada Então, vamos começar o desafio Porque eu estou muito empolgada Primeiro, a cola Pega as duas colas aí Vamos lá, peguei a cola Bom, temos uma cola laranja e uma cola branca Vamos tentar a telepatia agora, hein? Vamos lá Eu vou escolher essa Ai, eu vou colocar ela Bom Será que é a mesma? Jesus Eu já escolhi a minha Também já Posso jogar? Pode Já estou jogando Também estou Será que foi a mesma, gente? Será que foi a mesma? Ai, isso é muito... Estou muito nervoso Eu já coloquei Bom, eu botei também Tá bom Agora, o corante O corante, nós temos 3 cores Olha, para complicar, hein? Então, vamos lá Telepatia, hein? Vamos lá Decidi Pensei Então, eu vou pegar esse aqui Bom, eu vou pegar esse daqui Ai, ai Ó, estou jogando aqui Foi Será que a gente escolheu igual? Tomara, né? Sim Bom, estou misturando Bom, vou misturar o meu aqui também Olha, está muito bonita Ai, eu estou amando a minha cor Caramba Olha, a minha cor está muito linda Não A minha está muito bonita Nossa, a minha está maravilhosa Incrível Então, vamos logo para a próxima Pó verde ou neve? Bom Aqui Pó verde ou neve? Ai, gente Não sei E aí? Ai Como a gente escolheria Não sei Não sei Gente, não faço a mínima ideia Pensei Já Vou pegar esse Então, vamos lá Não vou colocar muito Bom Nossa, não vou colocar muito Ah, vou colocar tudo Não Eu dei dica Você deu uma dica? Será que vai ficar maneiro? Nossa, o meu está com uma textura muito boa Vamos ver Nossa, gente Vamos mexer isso aqui Sério Está muito bom Olha, eu acho que o meu slime vai ficar incrível Maravilhoso Perfeito Tomara que fique igual Um ou outro Mas se não ficar Eu tenho certeza Que o meu vai ficar melhor que o seu Ixi Está pensando que eu sou aqui Expert em slime Essa é a minha primeira vez Mas Vou logo Então, vamos para o próximo Glitter Temos aqui um glitter preto E um glitter meio bronze dourado Deixa eu ver Pensando, pensando Vou nisso Deixa eu pensar Eu vou nisso? Tá Então Eu vou nisso aqui Ai, gente Eu amo glitter Jesus Ainda mais essa cor Eu amo essa cor Essa cor que eu estou botando aqui agora Eu gosto muito Muito Bom De cor De Vou comparar a cor favorita Eu gosto mais da outra Mas Eu gosto mais desse glitter Vamos ver Ah Nossa Agora ficou maneiro Foi Ó Eu gostei bastante do meu Até agora Está incrível Então já mexeu aí? Estou mexendo Bom Então Então agora Vamos para a bolinha Ou espuma Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aquela terapatia? Sim Então Vamos lá Tá Será que não escolhe igual? Ah, tomara que a gente escolhe igual Sim Bom Eu já tenho uma ideia aqui Bom Eu também já estou com uma ideia aqui já Vamos lá Então Já Vou colocar Não vou colocar muito Foi Eu acho que está bom Bom O meu aqui está bom Foi Vou mexer O meu aqui quase não parece Tipo Ficar com a cor da cola É É Está um pouco a cor da cola Uhum Ah, mas está ficando da hora para caramba Sim A textura, né? Isso Exatamente Minha R.J Só falta mais uma agora Que é A bolinha de isopor É Temos bolinha de isopor Rosa Ou Branca Hum Qual será? Vamos lá Telepatinha Encoste aqui na caixa Vai Hum Pronto Bom Ó Capturei uma ideia aí Uma ideia no ar Eu também Vamos ver Então vamos lá Vou colocar, hein Nossa Nossa A minha textura ficou muito boa A minha vai ficar mara Nossa Agora só falta o ativador Então vamos ativar E já voltamos Voltamos Sério A minha slime ficou muito maravilhosa A minha também ficou muito da hora, hein, rapaziada Olha só isso aqui Sério Está muito legal E agora chegou a hora de descobrir Que a nossa slime está igual Ou totalmente diferente Será que está igual? Será? Eu não sei Então vamos lá Eu vou falar os ingredientes E nós vamos falar O que colocamos juntos Tá Então vamos lá Cola colorida Ou cola branca Um Dois Três E cola branca Cola branca Uh Patinha Yeah Então agora Próximo Depois foi corante Temos as três cores Verde Rosa Ou azul Então Um Dois Três E Azul Nossa 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 Muito bem Muito bem Ó Tá indo Nossa Vai me deixar no vácuo Desculpa Então Vamos lá Próximo O próximo foi O glitter O glitter Dourado Meio bronze Ou preto Um Dois Três E Bronze Preto Já não vai ser totalmente igual Então vamos lá Continuar Temos É Bolinhas Ou Esponja Um Dois Três E Bolinha Esponja Acontece Até agora Escolhamos duas E acertamos duas Agora Pó colorido Ou neve Um Dois Três E Neve Eu não lembro Desculpa Nossa Eita Ixi Nossa É Tão vendo que os meninos não pensam igual as meninas Sim Então agora A última Que é Bolinha de zopo rosa Ou bolinha de zopo branca Um Dois Três E Branco Bolinha de zopo branca Ah foi branca Foi branca Foi branca Deu certo Uh Mais uma Então Vamos tirar agora pra ver Tadã Tadã É Ficou parecida Ficou Ficou bem parecida Olha gente Só que a minha cor ficou mais clara Ah mas o meu ficou bem mais da hora Só porque é meu Ih nossa A sua tá dura Que isso A minha tá molinha O jeito que tá minha Não olha isso aqui Não a minha A sua faz isso aqui Olha Olha isso Não olha o jeito que tá minha Olha isso Deixa eu pegar um pouco essa tua aí Vai Vai Nossa A tua tá bem molinha É isso aqui gente Tá super molinha Gente eu gostei Isso aqui Gente isso aqui é A slime mais molinha que eu tô pra minha vida Olha isso Não mas a minha tá bem melhor Não Ih Então Mas eu gostei de verdade Sim é muito legal E aí Só deu um problema técnico Vou poder levar pra casa Vai Vai poder levar pra sua casa Brincar bastante Então coloca aqui nos comentários Qual foi a slime favorita de vocês A de menina Ou a de menina Olha Eu acho que menina dessa vez ganhou Eu acho que menino dessa vez ganhou Não Não concordo Porque olha só o jeito que ficou a minha Eu fui mudido Então Foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram Clique em gostei E não se esqueça de inscrever no canal Beijos Beijo rapaziada Tchau Tchau Tchau